E aí pessoal, tudo bem com vocês? Matheus André na área, trazendo mais um vídeo aí da nossa série Raids Antigas E hoje trazendo aí uma raid especial pessoal, que vai ter duas montarias 100% aí pra você tá obtendo Bem legal né? Duas montarias que é só você vir e pegar Que são o Draco do Crepúsculo na dificuldade 25 normal e o Draco Preto na dificuldade 10 normal Bem legal né? Só vir e dropar Mas Matheus, como eu chego pra fazer? Pra chegar lá? Qual que é a forma mais fácil? Calma, fica comigo no vídeo aí, que eu já vou mostrar Antes de mais nada né? Eu peço aí pra que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito Deixa aquele likezão pessoal, pra dar aquela fortalecida e ativa os sininhos pra não ficar de fora de nenhuma dica dessa Então Matheus, como eu faço pra chegar lá no Santuário Obsidiano Matheus? Como eu faço pra chegar? Então vamos vir aqui pra nossa série de base aqui né? De Ogrimar E a gente vai aí, com uma diquinha de sempre, e entrar aí na sala dos portais Entrou na sala dos portais, virou à direita o primeiro teleporte A gente vai pra Dalaran, em Nortúndria Chegou aqui pessoal, a gente vai pra fora aqui da estrutura A gente vai pegar a nossa montareia Vamos aí né? Dá um zoom no nosso mapa E a gente vai clicar aqui em Hermos da Serpes, tá pessoal? O Santuário Obsidiano está aqui localizado Bem nesse local aqui Então a gente vai pegar e fazer a marcação neste local E a gente vai aí, com aquela diquinha de sempre E chegar até lá, tá pessoal? E a dicasinha aí, que vocês que estão se perguntando Qual que é esse addon aqui Que mostra as raids e as dungeons aí De cada continente, mapas e etc Chama Instance Portals Pra quem quer fazer aí essa série Junto comigo de raids antigas Eu aconselho vocês baixarem esse addon Mas vamos lá, seguindo o nosso mapinha Quando eu chegar lá, eu volto E aqui chegamos aí na nossa marcaçãozinha, certo? Como eu faço agora Matheus Pra entrar aonde que é Pessoal, vocês vão procurar aí Aonde tá um rachado no chão, tá? Ele vai tá aqui Um rachado no chão, tá vendo? E a gente vai entrar nele E entramos aqui A raid é só seguir reto E lembrando Lembra que eu falei da dicasinha aí Que são duas montarias 100% Eu já tenho até as duas Ó pessoal, Draco Preto Que é este E o Draco do Crepusto Que é este Eu vou tá ensinando agora, tá? É o seguinte O que vai fazer você dropar essas duas montarias São a dificuldade de raid Uma a gente pega nos 10 jogadores E a outra a gente pega nos 25 jogadores, pessoal Então tipo assim Se você vier aqui uma semana E fizer 10 jogadores Vocês vão ter que esperar até terça-feira No reset pra vir e pegar a outra Ou se vocês tiverem mais char Vocês já podem chegar aqui com outro char E já fazer na dificuldade 25, tá? Eu vou fazer na dificuldade 25 Que não tem muita alteração E eu vou explicar aí Como que funciona essa luta Essa luta aqui simplesmente baseada Em a gente atacar o boss aqui no meio hoje Mas antes tinha que limpar, tá? E o segredo aqui Tá vendo esses 3 dragões voando aqui? Tem um lá atrás e um aqui O segredo é a gente deixar eles vivos E aí vai ter a nossa montaria 100% Eu vou provar pra vocês aqui e agora Chegou aqui, pessoal Vai atacar ele, tá? Rápido E matar rápido aí E vão vir todos os outros mobs Tá vendo que os dragões sumiram? É porque a nossa montaria vai estar no nosso loot aqui Espero esses mobs chegarem Terminem de matar eles aí Saiam de combate E vamos abrir o nosso baú Pega o loot aí dos mobs E agora nosso baú ficou meio que no meio Ficou ruim pra clicar Mas viu a engrenagenzinha A gente vai abrir E olha ele aqui Pegamos aqui o nosso Draco do Crepúsculo Porque como eu já tenho Não dá pra ativar Se vocês quiserem outro Vem com outro personagem aí Faça a mesma coisa Só porque a gente vai colocar na dificuldade 10 normal Bem legal, né? Essa dica E é 100% É só vir e pegar a sua montaria E aí, gostou da dica? Gostou do vídeo? Comente aqui embaixo Eu quero saber Esse foi o vídeo que eu tinha pra trazer pra vocês hoje E não se esqueça Tá gostando do conteúdo? Deixe seu like Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E ative o sininho das notificações Eu vou ficando por aqui, galera Até o nosso próximo vídeo E valeu Fiquem com Deus E valeu